E aí, beleza pessoal? Bom, bem-vindos a mais um vídeo do Train Simulator 2015. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês essa DLC aqui, a Pacific Surf Liner. A locomotiva que eu vou estar usando é essa daqui, é F59BH LA Commuter Rail. A estação do ano é o verão, o tempo está nublado e ela começa às 8 da noite, no finzinho da tarde. Bom, eu vou fazer esse cenário aqui, pessoal. Even 608 to Austin Side. A duração dele são 40 minutos e o dificulte são 4 barrinhas dessa, um pouco acima do normal. Quase no mais difícil. Então vamos lá, pão na máquina. Bom, eu vou fazer esse cenário aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele bairro garros O que é isso? Agora o limite é 60 e eu vou aumentar, eu tenho que estar lá na estação Clemente até esse horário aqui ó, as 28 minutos, agora são 20 horas e 1 minuto então, o importante é estar fazendo um tempo bom de velocidade. O que é isso? 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 Agora eu posso acelerar que vai ser no vento limite. A CIDADE NO BRASIL 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 Quarento limite lá na frente, eu já vou reduzindo aqui um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui no zero fica isso agora deixar os passageiros descerem aproveitar para fazer um rolê aqui dentro do trem aqui estão os passageiros bem ai com vocês gostando da viagem e aí tiozão está tudo bem ai mais um andar aqui em cima e aí senhora está tudo bem ok ok né tudo que acontece agora vai descer aqui voltalah vai entrar de novo dai giz dele É isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vou pegar a minha vida. Olá, Neko. Bem-vindo ao meu canal, Gai. Agora eu vou reduzir um pouquinho, passar do limite da velocidade, um pouquinho mais de mesmo tempo. Deixando-se. 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 A CIDADE NO BRASIL Se me, the night is waking, hold on me, eggs on the side. Se me, the night is waking, hold on me, hold on me, hold on me, hold on me, hold on me. Vou ter que chegar agora na próxima estação até 20h17, 20h12 agora, então eu estou tranquilo. Vou ter que chegar aqui às 70h por hora, no limite, eu acelero. Vou botar um pouquinho mais de velocidade. Vou botar um pouquinho mais de velocidade. Se me, the night is waking, hold on me, egg on the side. Vou botar um pouquinho mais de velocidade. Vou botar um pouquinho mais de velocidade. Vou botar um pouco mais de velocidade. Agora sim, vou acelerar Agora sim, vou acelerar O que é isso? 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 É tudo da vida! O que é isso? De novo este botão cara... Putz... Só você olhar na janela do passageiro aqui ele te atrapalha. Maravilha esse portão Uma bela viagem de bem Tem mais esse objetivo Depois eu vou parar só no final Vou parar de novo, botãozinho chato Maravilha esse portão Esse portão já falha muito Maravilha esse portão 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 Maravilha essa Maravilha esse portão Maravilha